E aí, meu amiguinho. Vai passar na Ilha dos Martins. Tudo tranquilo? Quem vai ser campeão esse ano? Eu. Beleza? E o teu Fluminense? Olha quem está passando na Ilha dos Martins. Vai todo um parar no YouTube hoje. Aniversário de Renato. Passeio na Ilha dos Martins. Almoço na Ilha dos Martins. Agora, para isso aí, eu faço assim. Olha. Aí, olha. Flamenguista. O Libertariante. Olha a Whichovista. Ok. Até agora, gente. Obrigado.